Salve, salve! Eu sou o Tomás Giroto. E eu sou o André Fiano. E hoje nós vamos contar pra você as melhores histórias do cotidiano de uma destaque. A próxima história vai nos mostrar que uma adoção... Pode ser perigoso. Nem sempre já vem com o final feliz, né? Pode ter um caminho até chegar nele, né? Exatamente. Eu, como bom incentivador, de que eu acho que todo mundo tem que ter cachorro, eu falei pro meu pai, então pai, vamos pegar o cachorro pra fazer companhia pro Chico, né? Porque, apesar dele ter eu e o Vi como irmãos, ele fica bem sozinho, né? Porque ele é muito menor, é gente do trabalho e tudo. Sim, o cachorro-firot tem uma energia pra uma criança, é compatível, né? Exato. Se souber educar tanto o cachorro quanto a criança, é o melhor amigo. Acompanha em qualquer lugar. Eu tinha essa cliente, que falou que tava com os firatinhos pra doar. Aí todo mundo da casa ficou muito feliz e a gente foi lá conhecer os cachorrinhos. E meu irmãozinho, obviamente, se apaixonou, todo mundo se apaixonou. E em vez da gente, deles quererem esperar, a gente já decidiu levar do mesmo jeito, sentar com a caixa de transporte, meio no susto, levando o carro mesmo. Levando o carro, só que, né? Eu olhei o cachorrinho e vi, esse cachorrinho tá estranho, tá com barrigudo. Deve tá com verba, né? Deve tá com verba, sei lá, adotado, né? Aí ele começou a andar com o carro, assim, e, nossa, o cachorro tá estranho. Falei, bom, ignorei. Detalhe, carro novo do meu pai, limpinho, brilhante. Zero bala. Zero bala. Até agora. Exatamente. Porque o que o cachorro fez? Primeiro ele começou a vomitar. Aí eu segurei ele e virei, consegui virar ele pra cima da minha roupa. Ele me vomitou inteiro. Falei, tranquilo, eu acertando o carro. E eu disfarçando que meu pai não percebeu o que tava acontecendo lá por trás. Porque meu pai tava lá dirigindo, suave, feliz, que tinha pegado o cachorro. O cachorro começou a fazer cocô. Muito cocô. Explodiu. Explodiu. Aí não teve como, eu disfarcei, não falei nada. Só que o meu irmãozinho tava do meu lado e ele não conseguiu ficar quieto. Ele começou a dar risada na cena. Porque eu tava tentando acertar o mundo dele pra ele, tipo, me acertar e não acertar o carro. Aí meu pai começou a falar, nossa, que cheiro é esse? Começou a feder o carro inteiro, vomitado, todo cagado. E meu pai começou a falar do cheiro, que cheiro é esse? Ele leu pra trás. Já era. Já era. Tava tudo marrom, banco. Tudo, o carro todo fedendo. Começou a dar risada, né, velho? O que que ia fazer da situação? Comecei a rir. Meu pai brigando com todo mundo dentro do carro. Putaço. Pra pegar esse cachorro. É, me pesquisar, doutor, cachorro. Falei que tinha que esperar e tal. E a gente, eu não sabia o que fazia. Aí eu comecei a dar risada. E o cachorrinho, obviamente, depois eu olhei a barriga dele, tava... Tranquilo. Tava até com o tanquinho já. Exato. Ou seja, o que que aconteceu? As pessoas da ONG, antes de colocar ele dentro do ar pra gente, deram comida. Então se você for adotar o cachorrinho filhote, presta atenção se ele não acabou de comer, porque senão isso vai acontecer dentro do carro. Pois é. Vai sair ou pela frente ou por trás, como vocês puderam ver. Ou pelos dois. Ou devem. Deplodir, né?